GURU-SAN! MECHETE! LIBERTAD, TEU CORPO! Se a balança é tua inimiga, faz restar ta boca, apaixona-te pela tua barriga. Jovem! Quero falar-te de excesso de peso. Sabes o que é? Se para ti excesso de peso é isto? Ah, então estás no bom caminho. Podes desligar este vídeo e continuar a fazer elevações até te sentires confiançudo para rachar lenha. Ou até te sentires no topo do mundo, como este cavalheiro. Mas, se para ti excesso de peso é isto, então temos de conversar. Sabias que a obesidade, apesar de ser vantajosa para ter bom atendimento em restaurantes ou tornar a barriga num excelente instrumento de percussão, está associada a uma série de outras doenças que diminuem a esperança e qualidade de vida? Pois é, por isso segue meus mandamentos, muda o estilo de vida, combate o sedentarismo, acima de tudo tem alimentação saudável. Se a balança é tua inimiga, faz restar ta boca, apaixona-te pela tua barriga. Isso é muito bom! Por isso tudo... Curu-san! Transcrição e Legendas Pedro Negri